Em jogo de decisão pelas quartas de finais da Copa do Brasil de futsal, o primeiro confronto da Associação Sorriso de Futsal e o time paranaense Marreco rendeu cenas de tirar o fôlego. A partida aconteceu no ginásio Firmino Maleschi, que apesar de ter um espaço menor para o público, foi o escolhido pela Confederação Brasileira de Futsal. A escolha do ginásio é porque a quadra aqui é oficial, a estrutura é menor que o Domingão, mas a quadra do Firmino Maleschi é a quadra oficial no qual a Confederação Nacional aceitou a modalidade e o jogo que fosse aqui. Bola rolando e no primeiro minuto Sorriso sai na frente com o Denner, que no contra-ataque acertou um chute forte de longe. E não demorou para Sorriso ampliar a vantagem. De novo com o Denner, que recebeu o passe quase no final da quadra e chutou forte na diagonal, sem chances para o goleiro do Marreco. Marreco foi chegando primeiro com essa tentativa do Canabarro, que recebe pelo escanteio. Depois, neste contra-ataque, mas o ala do Marreco dá o passe para ninguém. Sorriso voltou a pressionar e quase marca com o Anderson Coutinho. O jogo seguiu e, numa cobrança de escanteio, Paulo Felipe fez essa pintura de gol. O camisa 18 do Marreco acertou um voleio indefensável e diminuiu a diferença. Sorriso respondeu atacando com o Matheus, que chutou forte, mas fora do gol. Foi então que, faltando menos de três minutos para encerrar o primeiro tempo, aconteceu o lance mais polêmico do jogo. A bola sai do lado direito da quadra, na visão do vídeo. Mas um dos árbitros pede para que a bola seja cobrada no lado esquerdo. Nesta cobrança, sai o segundo gol do Marreco e o empate da partida com o chute forte do Canabarro. O goleiro corre se queixar com o juiz. Primeiro tempo encerrado e a torcida esperançosa pela vitória. Por enquanto é um bom resultado, porque jogamos com uma grande equipe, com o Marreco, com o time de liga nacional, mas só está indo bem. Os piados estão segurando bem o placar aí e vamos ganhar o jogo. Nesse segundo gol aí o árbitro meteu a mão em nós, reversão desse lado aqui, o outro árbitro chamou do lado de lá. O cara me roubou na mão grande aqui, mas vale, vale. O juiz roubou, era reversão aqui para lá, eles deram a bola do outro lado, aí deu um gol de sorriso, o árbitro deu a reversão, a bola é cobrada aqui, não dá. Então está errado, eles vão ter que estudar mais um pouquinho. Vai continuar a torcida? A torcida é grande, vamos lá, vamos ganhar de um de diferença, mas vai dar sorriso. Segundo tempo, o sorriso voltou pressionando e abriu a vantagem com o terceiro gol de Denner, nessa bela recuperação de bola e aproveitou a abertura do goleiro do Marreco. O tempo foi passando e Paulinho, técnico do Marreco, recorreu ao goleiro linha, colocou o fixo Fabiano e pressionou na quadra adversária. E, restando menos de 30 segundos, o inimaginável aconteceu. Glauber, que estava como fixo pelo Marreco, recebeu a bola no contra-ataque e, com muita calma, acertou o canto esquerdo do gol, deixando tudo igual. Final da partida, três para a Associação Sorriso de Futsal e três para o Marreco. Muito importante, agora a gente vai levar lá para casa, né, agora trabalhar aí esses dias que a gente tem e jogar completo lá e dar o nosso melhor e, se Deus quiser, sair com resultado positivo e classificado de lá. Foi difícil o jogo aqui? Foi difícil, a viagem bastante desgastante, mas a gente passou por cima de tudo isso e fez um belo jogo. Eu acho que o empate ficou de bom tamanho, a nossa equipe se superou, né, muitos desfalques, cansaço, o calor aqui está bem forte para nós, mas nós superamos e fizemos um resultado bom, vou decidir tudo em casa. O técnico da Associação Sorriso de Futsal lamentou a falha da arbitragem, que resultou no segundo gol e o primeiro empate da partida. Porém, cara, a arbitragem de Mato Grosso, eu acho que ela tem que se preparar melhor, cara, porque assim, ó, parece que não faz diferença, mas os lances capitais, pequenininhos, nos atrapalham. Um lateral, que era de um lado, era do outro, era de um lado, era do outro, aí bate de um lado, o meu time está marcando de outro, aí eu levo o gol. O jogador de destaque da noite foi dono dos três gols pelo time de Sorriso. Denner Nascimento lamentou o empate. A gente mete de tristeza, né, velho? 3x2 a gente ganhando o jogo, poderia levar uma boa vantagem para lá, mas agora é trabalhar, 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 porque a gente sabe que lá é muito difícil, mas a gente vai trabalhar aí para fazer um grande jogo lá e, se for possível, sair para a classificação. Depois de 40 minutos de muita aflição, o empate veio como um banho de água fria para a maioria dos torcedores, mas a decisão agora fica lá no Paraná, na casa do Marreco. A partida de volta será na semana que vem, no dia 8 de agosto, no Ginásio Arrudão, em Francisco Beltrão.